Bem vindos novamente meus amigos e amigas a um novo capítulo aqui no Coctel Channel meu nome é Puma Ricardo Fonsalida e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita bastante perdida aqui no canal e por muitas pessoas também que é o ginger beer pois é e a partir de hoje acabaram a desculpa que não tenho ginger beer que na minha cidade não acho que é difícil que essas bebidas não chegar aqui onde eu moro isso aí acabou beleza vou ensinar o ginger beer da maneira mais tradicional e provavelmente como surgiram diversos produtos que são gasificados para você conseguir preparar um ginger beer o primeiro que precisaremos fazer é esse amiguinho aqui chamado ginger bug esse aqui vai ser nosso é um fermentado de gengibre e isso vai fazer com que a gente consiga diversas bebidas gasificadas como vocês podem ver até temos bolinhas aqui de fermentação tá para você para a gente conseguir preparar esse ginger bug e na verdade eu tenho uma quantidade maior aqui porque estou fazendo teste com várias outras coisas que eu tô tentando fermentar aí suco de morango suco de abacaxi suco de maracujá e até um suco de kiwi mas isso vai ser para capítulos posteriores né para você conseguir preparar um ginger bug e o seu ginger bug que vai ser a base do ginger beer você vai precisar de coisas simples pessoal sério está na sua casa antes de começar essa receita é claro já aproveita aí solta o dedo no like e se você ainda não inscrito no canal já se inscreve bom para você se você conseguir preparar o ginger bug vai precisar de um vidro né aqui tem um vidro vidro maior porque novamente fiz uma maior quantidade para outros testes e é bem simples a gente vai precisar de açúcar nesse caso vou utilizar açúcar demerara mas você pode utilizar açúcar branco sem problema nenhum essa aqui são duas colheres de sopa de açúcar e isso aí equivale mais ou menos a uns 28 gramos tá comprei e tem aqui uma balança também porque isso ajuda sempre você ter as coisas padronizado fica a dica aí uma balança digital boa não sai por mais dos 50 reais tá 28 gramos de açúcar e tem aqui 24 gramas de gengibre são dois pedacinhos tá caso você tente fazer aí no olho e precisaremos também de 500 ml de água e bom meus amigos o primeiro passo será pegar o gengibre lavar bem ele tá e você não precisa descascar ele ele a pele do gengibre vai ajudar bastante ao nosso processo de criação de um ginger bug ele vai ajudar na fermentação então lava bem e pica bem fininho uma vez que você já tenha aplicado bem seu gengibre agora seria montar a base do nosso ginger bug num pote de vidro ou de plástico único e não te recomendo que você faça isso em alguma coisa de metal não faça isso você não vai querer isso porque pode gerar um monte de toxinas aí coisas que não são legais mas num pote de vidro vamos colocar aqui 500 ml de água e vamos colocar também o nosso gengibre tá e vamos também colocar junto aqui os nossas duas colheres de açúcar feito tudo isso essa aqui da nossa a base do nosso ginger bug está pronta tá a recomendação seria agora que você pegue algum tipo de pano ou você pode pegar até aí um papel toalha ou como eu fiz eu peguei aqueles per flex e feche isso aqui no tampa você não precisa colocar algum tipo de tampa é apenas aí para que nossa mistura respire e também não entre nenhum bichinho mosca alguma coisa parecida vocês fecham aqui e vão deixar isso aqui em algum ambiente seco tá por pelo menos três dias mas não é apenas deixar três dias e se esquecer dele o que vocês vão ter que fazer aqui é alimentar o seu ginger bug primeiro dia água gengibre e açúcar deixa guardado no segundo dia você vai colocar novamente duas colheres de gengibre picado da mesma maneira que a gente fez aqui e duas colheres também de açúcar isso vai ajudar a manter o nosso ginger bug você vai repetir isso por três dias dois a três dias no terceiro dia vocês vão ver que já o seu ginger bug já tá aí se mexendo um monte de micro-organismos aí vivos e prontos para fermentar a sua bebida então esse seria o passo para você conseguir preparar na sua casa ginger beer agora vamos de fato a preparar o xarope ginger bom meus amigos vão precisar agora ir para o fogão e aqui que vamos preparar a base do nosso ginger beer vamos utilizar aqui um litro de água filtrada tá de preferência utiliza aí água filtrada e vamos colocar vamos fazer a base no isso aqui não é um xarope e se é a base do nosso ginger beer tem aqui 80 gramas de gengibre picado pode deixar com a pele sem problema nenhum não faz mal e tem aqui também 160 gramas de açúcar nesse caso aqui eu tô utilizando açúcar demerara você que escolhe aí qual açúcar você quer escolher uma opção galera eu acho que é super válida é a gente utilizar pelinhas de limão siciliano vai super super bem caso você não tenha limão siciliano algumas raspas também de limão vão bem nessa preparação mas normalmente isso aqui é opcional e como também utilize o limão siciliano aqui essa quantidade do limão que eu exprimi não estava aí tá um suculento esse limão tive aqui 30 ml de do suco de limão siciliano e vou colocar também tá e esse aqui vai ser a base com a qual eu vou preparar o meu ginger beer vamos mexer bem esperar diluir lembre-se que você tem que terminar aí de escutar os cristalzinhos de açúcar fazendo esse barulhinho aqui tá e uma vez que essa preparação esteja pronta já começa a ferver a gente vai deixar ferver aí por pelo menos aí uns cinco minutinhos tá agora que nossa preparação já começou a ferver vamos baixar o fogo deixando assim em fogo médio e vamos deixar agora assim reduzir por uns cinco a dez minutinhos para extrair bem os sabores da nossa preparação bom meus amigos e amigas vamos agora para praticamente um dos estágios finais da preparação do nosso ginger beer como vocês podem ver aqui já tem a nossa preparação filtrada fiz uma filtragem simples porém eu te recomendo que você posteriormente para misturar com nosso gingerberg você utiliza um chinua um coador muito muito fino vocês podem até como opção aí é passar por filtro de café tá se vocês querem aí um ginger beer bem 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 clarinho bem parecido ao que são mais industriais tá aqui eu tô colocando toda a preparação que eu fiz nas proporções que indiquei anteriormente e aliás vou deixar essas essas indicações de ingredientes escritos aqui na caixa de comentários tá para essa preparação que nós já temos aqui vamos utilizar 100 ml do nosso gingerberg como você pode ver aqui bem bem escuro que está aqui a nossa base já pronta né 100 ml é a quantidade que vocês vão utilizar para se poder conseguir um bom ginger beer tirar aqui é a última gotinha né importante cuide do seu gingerberg novamente esse gingerberg serve para fazer diversas preparações eu fiz aqui uma quantidade de maior porque já vou emendar aí uma preparação de outras receitas feito isso vamos misturar aqui um pouquinho né para conseguir misturar bem o gingerberg e a preparação do nosso ginger beer a base do ginger beer né e agora já podemos servir e guardar na verdade não guardar né engarrafar nosso produto opa fica de garrafa a minha recomendação é que vocês utilizem esse tipo de garrafa que tem essa esse feixe hermético tá isso vai ajudar muito 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 a você trabalhar mas caso contrário vocês sem problema nenhum poderiam utilizar uma garrafa pet que acredito que vou utilizar um pouquinho aqui também tá importante lava bem tira aí o excesso de água mas lava bem com a aguinha meia morna aí tá bom feito isso pegamos aqui nosso funil bom e agora vamos proceder a colocar nossa preparação aqui nas garrafas com a ajuda de um funil importante pessoal não enche 100% da garrafa tá acredito acredito que a duas de vidro já vai dar vou deixar aí mais ou menos em 3 quartos da capacidade tá já vou explicar porque é muito comum que a fermentação acontece de uma maneira muito rápida até quando a gente prepara nosso ginger beer e a gente também vai guardar isso aqui por 3 a 6 dias até isso aqui realmente conseguir que o ginger bug ative a nossa preparação tá vamos guardar é importante pessoal rotula o seu ginger beer eu já já vou colocar aqui um papelzinho com a data de hoje e deixar guardado e deixar guardado essas garrafas vão ficar a temperatura ambiente em um lugar afastado do sol tá importante falar isso não precisa colocar na geladeira ainda porque até a o frio vai retardar o processo aí de gasificação do nosso produto então deixa 3 de 3 a 6 dias em algum lugar bem conservado importante super importante e não esqueçam disso todo dia vocês vão ter que ir ou seja amanhã mais ou menos nesse horário eu vou ir lá e abrir essa garrafinha e deixar sair o ar vocês vão repetir todos os dias e se a sua ginger beer vai demorar 6 dias 5 dias a média aí é 5 dias até ficar pronto tá mas uma vez pronto vocês podem colocar na geladeira que é o que eu vou fazer também não gosto de refrigerante quente né mas é super 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 importante que vocês soltem a pressão todos os dias combinado bom pessoal essa aqui foi a preparação do ginger beer agora é só aguardar e esperar como que fica esse resultado e assim meus amigos e amigas que não passe de mágica o nosso ginger beer já está pronto passaram 7 dias desde que eu preparei a minha mistura de ginger beer e ele já carbonatou de uma porcentagem aí super legal tá lembre-se de deixar sempre as garrafinhas guardadas no lugar escuro e longe da luz solar tá e para servir meus amigos e amigas não tem muito segredo né copo longo a pedra de gelo já War оноia rodar e wild aqui foi muito bom deu para escutar aqui pelo visto a apertura look e vocês já bem a carbonatação que eu consegui do meu ginger beer de merda carbonatação Bry vou até mexer aqui E só para vocês conseguirem ver melhor na câmera focada, com certeza vocês vão ver a carbonatação que o meu ginger beer produziu, o ginger bug produziu. E pessoal, aqui não tem muito erro, né? Vocês, nessa preparação, a gente não utilizou nenhum componente aí muito recorrente de diversas receitas de ginger beer, onde você precisa de um fermentador de prossego ou um fermentador de cerveja. Aqui utilizamos a base mais simples de conseguir uma fermentação. Vocês podem ver aqui todas essas bolinhas de gasificação subindo, o aroma está super legal, o toque de um limão siciliano para mim faz toda a diferença. Eu já provei um pouquinho dessa bebida ontem, só para ver se estava certinha. Mas aí é com vocês, como é que vocês vão preparar o seu ginger beer. E ó, carbonatação sendo feita. Pessoal, eu vou contar um negócio para vocês. Sempre que eu tenho a possibilidade de viajar para algum outro país, ou algum outro país, porque o ginger beer não assistia aqui, né? Até agora. Sempre degustei refrigerante de gengibre, porque é um dos únicos refrigerantes que eu realmente bebo e experimento. Carbonatação com pequenas bolinhas, pequenininhas, sutis. Mas se vocês querem criar uma carbonatação muito mais acentuada, vocês até podem utilizar aí um pouquinho de fermento biológico em pó. Tomem mais cuidado ainda se vocês forem optar por essa opção. Ou vocês também hoje em dia, né? Essa aqui é uma preparação para quem está em casa, para quem quer preparar aí seu ginger beer pela primeira vez. Mas dentro dos bares hoje em dia tem dois equipamentos aí com os quais vocês conseguem carbonatar o que vocês bem entenderem, tá? E assim, meus amigos e amigas, mais um pedacinho aqui de limão para deixar meu ginger beer ainda melhor e mais refrescante. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Eu sei que foi um vídeo mais comprido, até porque a preparação disso aqui precisava mostrar aí e dar dicas do passo a passo de como preparar, de como conseguir melhor. Vocês podem incorporar uma quantidade maior de gengibre. O único importante é que vocês tomem cuidado e cuidem bastante do seu ginger beer. Lembre-se de alimentar ele todo dia com duas colheres de açúcar, duas colheres de gengibre picado. E assim vocês vão manter sempre ativado aí a sua base. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem aí na caixa de comentários se vocês gostaram dessa receita. E já vejam algumas outras receitas que em breve apresentaremos aqui para vocês. Não se esqueça que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Meus amigos e amigas, deixo para todos vocês um beijo, um abraço virtual e nos vemos em breve num próximo capítulo aqui no seu canal de coquetelaria, Coquetel Channel. Tchau! Meu, esse aqui é muito bom, cara. Come bom esse aqui. Tchau! Tchau! Tchau!